Boa noite, está no ar o Ronaldo das Crianças Notícias divertidas para vocês Fãs dizem que a Barbie é a garota mais bonita do mundo É porque eles não me conhecem O da Barbie leva multidões nos cinemas Porque vocês não conhecem o aniversário do supermercado do Guanabara Os cinemas ficam lotados de meninas de rosa Deve ser a convicção da Mariquê A atriz que fez a Alerquina agora vai fazer a Barbie Ela largou o Coringa por quem? Por quem? Eu que estou te perguntando por quem É por quem? Ah, deixa eu falar Está por aqui mais um Jornal das Crianças Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal Bum 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 Pum, pa, dam! Pum, pa, dam! Pum, pa, dam! Pum, pa, nanaram!